As pessoas me perguntam, Renato, não te incomoda você estar capa sim, capa não, nos jornais de fofoca maromba? Eu falei, eu falo, já me incomodou bastante. No começo eu sofria muito. Porque o problema não é o material que a pessoa trabalha ali e faz. O problema são as mensagens. É difícil, por exemplo, no começo, você pegar uma mensagem de alguém escrevendo assim, eu odeio o Cariani. Aí eu olhava antes e falava assim, cara, mas ele não me conhece. Ele nunca pegou na minha mão. Ele nunca falou um oi para mim. Como é que ele pode ter ódio de uma pessoa que ele não conhece? O que eu fiz para ele? Ou o que eu transmiti para ele para ele ter profundo ódio? Então foi algo, era algo que me incomodava muito. Hoje, o que eu penso? Quando eu vejo um cara escrevendo assim, eu odeio o Cariani, eu vejo o seguinte e falo, poxa, tomara que eu tenha a oportunidade de conhecer esse cara, de ir em uma feira de eventos, de ir em algum local onde ele esteja, porque ele vai me conhecer, ele vai ver o cara que eu sou. Olha lá, achou? Maurício é ligeiro demais. Maurício é ligeiro demais. Está aí ó, a foto do dia que a gente conversou lá. Olha isso. E detalhe. Resolvendo ou resolvido. Olha lá, olha lá, ainda. Olha o comentário. O que eu achava impossível aconteceu, Paz, melhor assim. É, o Donaire. É, o Donaire. O Big Mafra. O Paz. É, mas esse é o... Isso aí. E qualquer dia o Jorginho está aí para fazer um treino com a gente no CT. Que agora ele mora, ele me ligou, ele mora em Ribeirão Pires, mas eu estou alinhando aí para ele vir fazer um treino. Ó, exclusivo, hein? Aí ó. Ó, exclusivo. Vocês verão a treta recon... Mais uma, hein? Reconciliada, Renatão. É, mas você sabe por quê? Eu vou te dar um conselho, Renato, que é um conselho para a galera. Bora. Resolva todas as suas arestas. Sim. Desamarre todas as suas correntes. Nem que isso você tenha que usar mil vezes o perdão. Nem que isso você tenha que engolir o seu orgulho. Sim. Mas resolva coisas porque essa vida é única. E ela foi feita para você ser feliz e receber boas energias, não receber energias ruins. Eu fico feliz. Às vezes eu me pego chorando quando eu leio uma mensagem de motivação ou de carinho de algum fã. A energia que me transmite é algo tão maravilhoso que me ilumina meu dia. Só que eu também fico triste quando eu vejo um cara escrevendo que ele me odeia, sendo que ele nem me conhece. E às vezes ele me odeia porque ele ouviu essa história na época... E ele nem sabe... Não, e de repente ele acreditou no Jorge naquela época. Naquela versão. Naquela versão. E ele falou, pô, eu não acredito, cara. Pô, o cara... E às vezes ele gostava de mim e ele se decepcionou. Pô, eu achava que o cara era outro cara. É, mas ele é o maior vacilão. Exato. Porque ele ouviu uma parte do que o cara criou na cabeça dele. Cada um cria, né? Eu nunca tinha tocado nesse assunto na internet. Sério? Juro pra você. Não é, Maurício? Caramba. Nunca falamos sobre. Aí, Maurício, você puxou um ótimo entrevistador aqui. Olha, era você... E aí, Wonë? E aí, vocês aí?